E aí migas, vocês estão preparadas para o vídeo de hoje? Se o seu cabelo tá aí elástico, com pontas duplas, pedindo arrego mesmo, você vai amar o vídeo de hoje. Hoje eu vim com a reconstrução caseira, mais ou menos caseira. Reconstrução não dá pra ser tão caseira assim, né? Poderia ser mais, mas não dá pra ser tão caseirona assim, porque a gente precisa de alguns produtinhos. Mas uma reconstrução porreta pra você que tá com o cabelo bem danificado, seja que você fez alguma química do cabelo, o cabelo tá esticado, era pra tá cacheado e tá esticado. Reconstrução é top, porque sempre recupera esses tipos de problemas do cabelo, tá? Se você não sabe se tá precisando aí fazer uma reconstrução no cabelo, tem um teste simples, porém eficaz, que é o teste do copo de água. Você vai precisar tirar um dos seus cabelos, ou pega um que já caiu, não vai desperdiçar um de cabelo assim, né menina? E mergulhar ele num copo de água. E aí você vai observar, se o fio de cabelo boiar, ficar na superfície do copo de água, provavelmente você precisa hidratar o cabelo. Mas, se no caso dele ficar ali no meio do copo de água, nem tão em cima, nem tão embaixo, o que o seu cabelo precisa é nutrição. Agora, se o seu cabelo afundar e ficar lá no fundo do copo, o que você tá precisando mesmo, amiga, é de uma reconstrução. Por isso, já pega a receita aí da reconstrução de hoje. Eu vou usar duas colheres de queratina líquida. E aí você pode usar sua máscara favorita. Hoje eu vou usar uma máscara pra reconstrução mesmo, que é essa, Olhos Milenares. A máscara que você escolher pra usar aqui tem que ser um pouco mais nutritiva, pra deixar o cabelo mais macio. Essa aqui é bem legal porque dá esse efeito no cabelo de maciez, mas ela também é uma máscara pra reconstrução. Então, eu vou colocar aqui duas colheres. E eu vou usar também uma colher de mel. E agora é só misturar bem tudo isso. Bora lá, receitinha na mão e eu já lavei meu cabelo com shampoo. Eu aproveitei pra usar o shampoo de reconstrução da linha Socorro Capilar. Então, eu aproveitei pra fazer uma reconstrução completa desde o shampoo, tá? E bora aplicar aqui no cabelo. A reconstrução é legal para pessoas que... Eu falei, acabaram de pintar o cabelo. Ah, Ju, meu cabelo é cacheado. Pintei o cabelo e ele não tá fazendo cacho. Reconstrução é uma das coisas que resolve, porque volta a forma do cabelo e repõe a massa do fio. Ju, eu uso muito secador. Meu cabelo é fino. E uso muita chapinha também. Reconstrução nele também. Céfiro deixa o cabelo mais corpudo, sabe? Meu cabelo tá muito elástico e com pontas duplas. Reconstrução. Reconstrução resolve aí 80% dos seus problemas, brincadeira. A reconstrução, pra mim, é uma das etapas mais importantes do cronograma capilar. Tem que fazer mesmo, não pula a etapa de reconstrução. Reconstrução é mara pra deixar o seu cabelo saudável, cabelo mais pesado. Principalmente se você é igual a mim, que descolore o cabelo. Importantíssimo! Sempre lembrando de dar aquela pausa de 15 em 15 dias na reconstrução, pra não ocasionar uma quebra aí no cabelo, tá? Principalmente quando a gente usa queratina pura, assim, na receitinha. É importante dar essa pausa pro cabelo descansar mesmo. Se o seu cabelo estiver muito danificado, aí faz de 15 em 15 dias. Meu cabelo não tá tão danificado assim, Ju. Faz de 30 em 30. Coque baixa e agora eu vou deixar essa máscara agir bem no cabelo. Tem uns 30 minutinhos e eu volto pra contar o resultado. Ah, agora sim! Resultado da nossa reconstrução mara tá aqui. Quando eu vou fazer reconstrução, eu prefiro colocar sempre uma máscara misturada com queratina, não fazer com a queratina pura. Porque a queratina pura dá aquele efeito de rígido no cabelo. Então se você cola com a máscara mais nutritiva, o cabelo já não fica tão rígido assim. Fica com essa malemolência que ele ficou hoje. Diferente das outras etapas do cronograma capilar, você só vai conseguir realmente ver a diferença da reconstrução se você tiver um tratamento periódico. Então é um negócio que você vê a longo prazo os resultados. Tanto o cabelo ficando mais forte. Se você tiver uma química e o cabelo estiver esticado, então aí você vai ver a diferença radical. Seu cabelo vai voltar a formar os cachinhos. Do contrário, você só vai ver a longo prazo. Então você tem que manter essa rotina de cuidado pro seu cabelo ficar saudável. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Deixa muito like aqui nesse vídeo. Se você chegou agora, aproveita pra se inscrever e receber também todos os vídeos assim que forem postados, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho